Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu separei para vocês os melhores TikToks da Vivi. Deixem nos comentários o que vocês acham. Curte, compartilhe com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal